Vamos ver essa aqui, seguinte. O Pedro possui essa dívida aqui em determinado banco e deverá ser quitada em um ano. Nessa quantia já estão incluídos juros compostos correspondentes a 12 meses. Então, aqui já está incluído juros a taxa mensal de 2. Deseja pagar sua dívida com o mês de antecedência. Ele solicitou que tirasse os juros correspondente ao mês de antecipação que foi atendido. Então, veja, é um mês. Eu acho que é só tirar um mês daquilo. Vamos pensar. Isso aqui dá um montante de 12 meses. Aquilo ali é o capital que devia a taxa de 1,02 elevada a 12. Aquele é aquilo ali. Era o juros 11 meses. O capital 1,02 elevada a 11. Eu quero saber qual que é esse valor. Eu quero descobrir. Vou chamar de x. Então, é bem simples. Eu divido esse por esse. Eu faço uma proporção desse. Igual a esse. Mas aqui é x. Eu posso cancelar esse com esse. E aqui são duas potências. Conserva a base e subtrair as expoências. Eu detesto. A Rafaela foi atender a população para ela. Só vem no sábado. E ela ainda deixa a porta aberta e sai para conversar. É um absurdo. Isso aqui dividido por um. Conserva a base e subtrair as expoências. 28.080 dividido por x. Fica em cruz. Quem que era, Rafaela? Quem era? É o quê? O que? Rafaela, as pessoas estão vindo aqui, sabe? Não, eu falei que era parte de bolsidão. Não sei como é que eu lançar a bícara aqui. Tá. Encosta a porta. Essa divisão agora. Eu divido por 1,02. Eu dividi. Boa. Dá para ver que aqui tem um padrão, né? Esse 4 ali seria mais fácil. Essa divisão. 208. 208.080 dividido por 1,02. 204.000. Não x agora. Difícil fazer a mão, mas dá para fazer. 24.000. É uma estratégia complicada. Não entendi nada. Aprender juros compostos é 15 dias a um mês. Ah, mas é só um assunto, sim, mas... Aprender matemática é no mínimo... No mínimo, no mínimo, para você ficar mais ou menos 3 anos. Ah, para ir à faculdade de matemática tem que saber matemática. A faculdade é para aprender da aula, não para aprender matéria.